Seguranças deste supermercado, localizado na via Conselheiro Antônio Prado, bairro Ibirapuera, acionaram a polícia militar para deter uma mulher que havia praticado furto dentro do estabelecimento comercial. E no local foi constatado o registro da ocorrência. A acusada de 31 anos tentava sair do supermercado com três ferros de passar, uma sanduicheira, um conjunto de facas e ainda produtos de higiene pessoal. Todo o material do furto e a mulher foram encaminhados para o plantão policial. Fomos acionados via Copom a comparecer no supermercado e chegando lá foi constatado que o segurança da loja havia detido uma mulher que estava saindo já com os objetos, ferro de passar, sanduicheira, shampoo, entre outros itens. A mulher de 31 anos ficou à disposição da justiça. Recebeu a voz de prisão apresentada no plantão policial, onde o delegado ratificou, vai ficar recolhida na cadeia feminina de colina, em disposição da justiça.